Fala galera, beleza manos? Seguinte, vamos mostrar pra vocês aí sobre o novo evento, mano. É, a nova skin bem bacana essa skin, só ela só tá é cara, né? Mas bem da hora aí, muita gente gostou, olha só o movimento especial aí da... a masculina, né? Achei bem da hora mesmo, cara. Gostei das duas, né? Só que dessa vez eu gostei mais da masculina, o movimento da masculina eu achei bem mais bacana. Que é o da mulher. E até a roupa também, eu achei mais bacana dessa vez. Aqui praticamente todas as vezes eu acho a da feminina melhor, dessa vez eu achei essa aqui. Olha só galera, é... isso aqui, esse eventozinho aqui a gente sempre tem, mas pra quem é iniciante aí, mano, isso aqui envolve, às vezes é pra você nadar, pra você correr tantos quilômetros, pegar, por exemplo aqui ó, cortar cinco árvores, entendeu? Aqui simplesmente é pra você, ó, eu creio que é pra você só pra você entrar, porque eu já tentei traduzir, mas não tava ruim. Aqui tá falando aqui pra registrar, é... é no relógio diário, algo assim. Eu só fiz entrar aqui, então eu creio que é só isso, entendeu? Você só tem que entrar e já dá pra... pra pegar isso aqui. Só que eu tô com um espaço de comida aqui lotado, por isso que não tá dando pra mim pegar, mas já tá liberado. Assim que você fizer essas outras aqui também, ó, tá? Aí você vai ganhando aqui essas recompensas aqui, beleza? Beleza? Essa recompensa aqui eu acho que é... é... de amanhã, no caso, né, tem dizendo da Morrow, que é de amanhã. Beleza? Vamos aqui... Ah, mano, aí tem um evento de corrida muito bacaninha, velho, ó. Não vou mostrar agora pra vocês, tá? Mas eu já gravei com a minha conta principal e eu vou colocar no final do vídeo, tá? Mas o carro é bem da hora mesmo esse carro aqui, né? Mas vocês já sabem aí que pra pegar um carro desse aqui é uma fortuna, né, pessoal? Então é isso aí. Eu fiquei no 18. Será que aparece aqui? Já... já pegaram aqui minha... meu ranking já, né? E depois só tentando de novo. Mas dá pra ir umas três vezes ou é duas vezes, galera. E tem um tempozinho aqui também, ó, tá? Então fique ligado aí no evento, tá? Nesse tempo aqui, que é o tempo pra você fazer a corrida aí. Dá pra ir várias vezes, na verdade, entendeu? Eu consegui ir lá na minha outra conta duas vezes, tá? Aí aqui tá o... o coisa do carro, né? Onde você vai tá... é... gastando solzinho aí pra tá pegando, né? Aqui no básico tem esse outro carro aqui. Aí tem as fórmulas, ó, skin, fórmula. Aqui você pode tá pegando um... é... rodando uma vez grátis todo dia aí pra tá pegando a New Dollar. É só coisa básica. Não pense que você vai ganhar o carro de graça, não. Tá? Então, é... vamos continuar aqui. Deixa eu voltar pro evento. O que mais? É... aí tem essa... esse evento sempre tem, às vezes, né? Mas pra quem é iniciante, principalmente, que tem servidor novo, né? É... não sabe. Então aqui você tá pegando aqui todo dia, ó, de graça também. Você vai pegar uma fórmula aí, tá? Se não vir repetida, né? Você consegue pegar uma fórmula de construção. Beleza, pessoal? E aí quem quiser pegar todas essas fórmulas aqui, ó, inclusive essas daqui bem rara mesmo, né? De construção, é... pode girar aqui. É... é... inclusive tem muita gente que vende essas fórmulas porque dá pra você transferir de uma conta pra outra. Aí o cara junta o Coab, né? Faz o Coab e vende pra outra pessoa por ouro, né? Aí eu não sei se é bizarro pra vocês, mas pra mim não é não. Porque tem que gastar crédito mesmo, né? Então é isso aí. Porém, você pode rodar com a moedinha do evento, né? Beleza? Ó, já até... Ah, não. É porque eu já... Pensava que tinha calculado a outra lei. Aqui é pra você convidar um amigo pra... Pra coisar com você, né? Pra fazer o duo com você aqui. As missõezinhas em dupla é bem mais rápido, tá? E aqui são as missões que vocês vão estar fazendo aí, né? Pega... é... é... Traduzem, galera, com o tradutor de tela. Eu já fiz um vídeo sobre o tradutor de tela, tá? Beleza? É... então aqui, ó... Você vai participar do evento aqui. Já tá dizendo Speed Hansen, ó. Entendeu? É... deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, e com esses pacotes do veículo aí, ó. Pra vocês abrirem quatro. E como eu já... já fui uma vez... Já coisei uma vez, aí ele já liberou aqui, tá? Aqui no... no coisa do... do evento do carro. Entendeu? Bem aí. Não é coisa do evento do carro. Você vai abrir lá e você vai ganhando isso aí. Vai completando. Beleza? Aí tem a mista criatura. Matar as mistas criaturas. Que é o... O itemzinho que aparece a garrinha. Né? Arranhado com... É... de lilás. Quando tiver lilás ou preto e branco. Você vai lá pro mapa. Você vai ver a criatura mística lá. Você mata ela. E já vai completando esse daí. É... Fazer o... O Dai Li missão, né? Aí, ó. Dez vezes. Vai fazendo o Dai Li. Que é o caderno de missões diárias. Né? Você já deve saber qual que é. Mas iniciante. Não... Não libera logo de cara, né? Esse aqui, ó. Vai liberando. Vai liberar depois que você vai evoluindo aí. Vai liberar pra você. Você vai fazendo as missõezinhas. Pegando o baúzinho. E já vai... Ganhando isso aí. Tá? Aí não se esqueça de clicar no caminhãozinho. E... Segurar esse botão pro caminhãozinho andar. E você pegar essas outras recompensas. Quando você for completando as missões. E aqui tá o marketing do evento, né? Aqui onde você vai tá comprando. Como eu sempre falo e aviso toda vez. E... Eu compraria a fórmula chard aí. Tá? Que é pra vocês ganharem fórmulas. E upar as fórmulas de vocês. E fórmula chard é muito difícil, tá? É... Ou... Segundo agora. Pode tá pegando essa seringa também. Que é boa pra upar a cadeia genética. Beleza? Ou... O terceiro, né? Aqui pra upar os acessórios. Pra te deixar bem forte. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí, manos. Tamo junto. Falou! Tchau!